E não percam, logo mais a partir das 21 horas, Seresto Hotel Triângulo, 40 graus de emoção, a mais querida, não perca, traga seus amigos, venha viver momentos felizes, ouvindo belas músicas e dançando vários ritmos, é só no Triângulo, todas as noites, o baile mais animado da região das águas quentes de Goiás, Seresto Hotel Triângulo, a mais querida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma